Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, e tem o seguinte texto. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Combatendo a Sombra O aviso evangélico é demasiado eloquente. Todavia, é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O apóstolo, divinamente inspirado, adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo. Tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens, no entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Não nos pede rebelião e gritaria. Não nos aconselha azedume e discussão. A palavra da boa nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Não nos cabe, a pretexto de seguir o mestre, sair de azorrague em punho, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender-lhe a influência. É imprescindível adotar a conduta dEle próprio que, em nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rigidez de coração, orientando-nos para o bem, cada dia, com o esforço paciente da caridade, que tudo compreende para ajudar. Não movimentes desse modo ou impulso da força, constrangendo-os semelhantes a determinadas regras de conduta, diante da ilusão em que se comprasem. Renovemo-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio, na altura de teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito. Na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie, em favor do próximo, a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. Feliz